Atenção, queridos irmãos, eu recebi agora uma notificação da plataforma Netflix de que eles vão tirar do ar este filme incrível. Se você que é católico ainda não assistiu, o filme estará nesta plataforma até o dia 8 de fevereiro. O nome do filme é O Maior Milagre. Todos os católicos precisam e devem assistir este filme. Gente, é um filme incrível e de grande importância para nós, porque fala sobre a importância e o valor da Santa Missa. Este filme, ele conta com três personagens principais. Um homem que espera notícias de seu filho que está em coma, uma mulher que perdeu seu marido e só tem tempo para o trabalho e uma senhorinha que foge de casa para ir à Santa Missa. Todos eles, antes de chegarem até a igreja, passam por algum problema ou discussão. E nesse trajeto, encontram uma ajuda muito especial que irá explicar a eles a importância e os detalhes de toda a celebração eucarística. Meus queridos irmãos, eu não sei o motivo que a Netflix vai tirar da sua plataforma, porque é um filme muito bom. É um filme, gente, que transforma o nosso coração, que renova a nossa vida. Eu já assisti esse filme umas quatro vezes e recomendei a várias pessoas da minha família. E muitas pessoas que não davam valor à Santa Missa e que não iam, começaram a ir à Santa Missa e perceberam a importância que tem a celebração eucarística. Então, antes que saiam da plataforma, eu peço a todos que assistam, divulguem nas suas redes sociais, avisem seus amigos e familiares, porque ela vai tirar do ar no dia 8 de fevereiro. Os jovens, as crianças, os idosos, os adultos, todos precisam assistir este filme, gente. Muitas pessoas estão indo na Santa Missa com frieza no coração, porque não sabem o valor e o poder que tem a Eucaristia. As pessoas estão chegando na celebração eucarística por obrigação. Elas não sabem quem é que está lá, quem é aquele que tem poder para nos curar, nos libertar, nos renovar, alimentar a nossa alma. É Jesus vivo, gente, que está presente na Eucaristia. E muitas pessoas não sabem dessa importância e assistem a Santa Missa, participam da Santa Missa de forma fria, de forma como se fosse uma obrigação. Se as pessoas soubessem o valor que tem a Santa Missa, as igrejas teriam que ter guardas na porta para poder controlar a entrada das pessoas, porque iam ser tantas pessoas que iam querer estar ali, assistir a Santa Missa, que as igrejas não iam ter lugar suficiente para que as pessoas pudessem entrar. Gente, é muito importante esse filme. Ele relata do princípio ao fim o que acontece verdadeiramente durante a Santa Missa. E isso é de grande valia para a nossa alma, isso é de grande valia para a nossa salvação, porque nós precisamos resgatar na vida da nossa igreja, na vida dos católicos, esta devoção sincera, essa certeza de que Jesus está ali para nos alimentar. Ele é o nosso alimento verdadeiro. Muitas pessoas estão procurando o alimento que está no mundo, que não traz nenhum benefício para a sua alma, para o seu espírito, não traz salvação. Então, é muito importante que você divulgue sobre este filme, que você faça com que as pessoas dêem importância e assistam, porque a forma com que este filme foi feito, a forma com que eles retrataram a importância e o valor da Eucaristia, vai ser de grande valia e salvação para muitas almas. E para você, meu querido irmão que já assistiu, eu recomendo que você assista novamente e deixe aqui nos comentários um incentivo para que outras pessoas possam assistir também. Irmãos, eu recebi este vídeo aqui e olha que impressionante, uma pomba entrou dentro da igreja e veja onde ela pousou. É muito lindo este vídeo. Deixe o seu comentário, compartilhe. A invitação que se fez desde o Retiro Beníveraz a reflexionar sobre o seu próprio encontro com Jesus e sua disposição para seguirmos. E nós temos uma parte de sua comunidade de discípulos, representado por a cruz. Invitados em cada momento a seguir...